Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 ao 19 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Não penseis que vim abolir a lei e os profetas Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir Nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja E ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus Porém, quem os praticar e ensinar será considerado o grande no reino dos céus Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! 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 Tchau, tchau.